Fala pessoal aqui eu falo o vosso Fertião William e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje eu trago mais um game para vocês Mais um vídeo para vocês sobre o Eu vou agora Agora Vamos lá 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 Muito bom Vamos lá. 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 Ok, nós vamos para Aridia. Hoje eu vou usar Skid Macaque, McMark. Não, 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 não. E aí está aqui. E aí? Eu vou fazer um bairro. A fãs do meu barco. Oh, come on! Se você puder pegar todos os sanchos, eu só tenho um barco de um barco. Eu gostaria de ajudar você, mas o Ratchet e eu precisamos encontrar um... Um... Um de suas barcas? Hmm... Eu sempre queria um barco de um barco. Bem... Bem... Você só vai fazer essa barco elevada. Ok, temos que destruir o Sand Sharks. O que? Ocupei a arma? Ocupei a arma. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Here, man. Catch. A brand new Z3000. You can't even buy these. Well, I gotta bail. Catch you dudes at the hoverboard races. You've just acquired a Gadgetron Z3000 hoverboard. Use your new hoverboard to the racetrack in Blackwater City on planet Rilgar. Hi there, fuzzball. Hi there, fuzzball. I can't win. You can't win. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.